Eu tô gostando de uma menina Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com uma menina Ai que gata, ai que pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela E não tem jeito, aonde eu chego Mas apaga pau, eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra gastar, eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra gastar, eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de luxar Eu tô gostando de uma menina Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com uma menina Ai que gata, ai que pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela E não tem jeito, aonde eu chego A massa apaga pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de luxar Comercial Loureiro, Araiano Carrão Jane da Pets Brasil, vereador Jânio Sul Costa JM Bordados, Fabrício Multimarcas Música Legenda por Sônia Ruberti